A ciência do estocolatório Mas os estudantes estão valendo Mas o que está acontecendo? A gente vai jogar E a sua vida 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 Mãe a sua vida O que é isso? Obrigada. Eu vou ter que ver o que a gente vai... o que é isso? Eu quero dar um pouco, eu quero dar uma... O que é isso? Oh meu Deus! Eu quero dar um pouco mais para a minha frente. Eu quero dar um pouco mais para a minha frente. O que é isso? Ele vai ter que mexer-se! Não, não, não vai sair! Que coisa é dan? Não, não! Uh oh! Que coisa? Que coisa é? Lá vai te ver! Ele vê o que você não faz ver, ele vai! Ele vai te ver! Ele vai te ver... Ele vai te ver! Ele vai te ver! É tudo?